Sem empenho pra estudar, sem motivo pra ficar A escola já não era o seu lugar Meus amigos só falavam em rock'n'roll Como posso ser feliz? Se perguntou O meu hobby é tocar um instrumento sem igual Ter amigos, ser feliz, fazer muitos fãs Quero o mundo conquistar com minhas canções Com a minha tuba fazer um som Mas isso é o hobby, isso é meu hobby 10, 10, 10 Tuba, 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 Tuba Tuba, Tuba, Tuba A história dessa Tuba vamos revelar Meu avô guardou por muitos anos pra me dar Hoje a Tuba é famosa e feliz estou Onde toco Tuba, festa vira show O meu hobby é tocar um instrumento bem legal Ter amigos, ser feliz, fazer muitos fãs Quero o mundo conquistar com minhas canções Com a minha Tuba fazer um som Isso é meu hobby! Dance, dance, dance Tuba, dance, dance Tuba, Tuba, Tuba Dance, dance, dance Tuba, Dance, dance Tuba, Dance, Dance Tuba, Tuba, Dance 10, 10, 10, tuba 10 Essa tuba, tuba 10 Tuba, tuba Seu som é tão legal Traz o mundo aos seus pés Tuba, tuba 10 Me inspirou Tuba, tuba 10 É demais Tuba, tuba 10 É um show Tuba, tuba 10 Balançou Tuba, tuba 10 Sem igual Tuba, tuba 10 Agitou Tuba, tuba 10 Me faz bem Tuba, tuba 10 I love you 10, 10, 10 Tuba, tuba 10 Tuba, tuba 10 Tuba, tuba 10 Tuba, tuba 10 Isso é meu hobby E aí